E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui com o André, que é engenheiro em eletrônica pelo ITA e a gente vai bater um papo sobre carreira, preparação, ele vai contar um pouquinho da história dele e vai falar desde quando ele começou a se preparar até agora que ele já tem, quanto tempo você tem de formado, André? Já estou com oito anos de formado. Está com oito anos de formado. Então ele vai contar para nós o que aconteceu nesse meio tempo. André, vamos começar então com um pé no peito já. Me fala uma coisa, quais são as oportunidades de carreira para quem se forma no ITA, no IME, na Poli ou na Unicamp, enfim, nessas faculdades top? Acho que quem se forma uma dessas melhores faculdades de engenharia, eles acabam tendo algumas indústrias específicas que vão recrutar dentro da faculdade, acaba sendo onde uma parte das pessoas vão trabalhar. Então acho que as principais são em consultoria estratégica, que é onde eu segui boa parte da minha carreira até hoje. Tem pessoal que vai fazer engenharia mesmo, então tem as grandes empresas de engenharia que contratam bastante, que é a Catrobras, a Embraer. Tem algumas lá fora que também tem alguns colegas trabalhando com o Google, o Facebook, que o pessoal também consegue ir para lá. Tem o pessoal que acaba seguindo uma carreira mais acadêmica, então continua estudando, fazendo pesquisa, muitos deles saem do país, vão fazer isso lá fora. Tem também muitos bancos que vêm atrás da gente, então seja o Banco de Varejo, o Santander, o Itaú, o Bradesco, também os bancos de investimento, o BTG Pactual, o Credit Suisse, também vão lá bater muito na porta. Acho que essas são as principais, pelo menos o pessoal da minha turma, o pessoal que eu conhecia acabou indo. E assim, para nós é muito natural pensar que um engenheiro vá trabalhar com engenharia ou siga a área acadêmica, até mesmo pesquisa, ensino, mas nos surpreende um pouco os engenheiros trabalhando em consultoria estratégica e banco de investimento. Antes de explicar por que isso acontece, explica para nós direitinho o que é o trabalho da consultoria estratégica. Tá, então, consultoria estratégica, que é onde eu trabalhei durante 5 anos, acho que eu posso falar com um pouquinho de conhecimento, o que a gente faz é ajudar outras empresas a tomar suas grandes decisões estratégicas. Então é muito comum uma empresa contratar um time de consultoria estratégica para tomar uma decisão, o que é melhor para ela agora, se é adquirir um concorrente, se é partir para uma expansão internacional, se é mudar uma linha de produto, muitas vezes eles precisam de ajuda para tomar esse tipo de decisão e aí eles vêm atrás de uma consultoria estratégica, a consultoria coloca um time de altíssimo nível analítico lá dentro para conseguir pegar esse problema, colocar esse problema no papel, fazer as contas e dizer qual que é a melhor resposta que vai maximizar o valor do acionista, que é o grande objetivo de toda a empresa. E o trabalho no banco de investimento segue mais ou menos essa linha também? O trabalho no banco de investimento ele acaba sendo até mais analítico, ele acaba sendo mais planilha de Excel, muita análise de série histórica, é até um pouquinho mais acadêmico do que a parte da consultoria estratégica, a consultoria estratégica tem um lado mais de feeling, de business, é um pouco menos rigoroso. Entendi. E agora assim, por que é que os bancos de investimento e as consultorias vão atrás dos engenheiros? Então, o que acontece é que o engenheiro, ao longo da formação dele, ele é treinado exaustivamente para conseguir pegar um problema, então, seja modelar a asa de um avião, modelar um sistema eletrônico, o que quer que seja, ele é treinado exaustivamente a pegar um problema, que é um problema real, um problema abstrato, e conseguir trazer esse problema para o papel, para uma série de contas, um modelo matemático, que consiga dizer como resolver esse problema. E é isso que eles procuram, é isso que eles querem, é alguém que tem essa capacidade de pegar um problema que está abstrato, que está aberto e consegue transformar ele num problema que pode ser calculado, que pode ser resolvido em uma folha de papel. Tá, mas para a consultoria, isso para mim é bem claro, faz bastante sentido, mas e o banco de investimento? O banco de investimento, ele tem não só uma folha, ele é muito rigoroso, até comparei com a carreira acadêmica, ele é muito, muito rigoroso na parte de matemática, então, primeiro, precisamos de alguém que tenha essa capacidade analítica e aí o engenheiro já se destaca também, o engenheiro é muito exigido durante a faculdade na parte analítica, na parte matemática, no rigor matemático e também tem outra característica do banco de investimento que são as longas horas de trabalho, o ritmo muito intenso, uma pressão muito grande e aí quando você traz o engenheiro, que ele ou não, o engenheiro já passou 5 anos sofrendo uma pressão enorme, aquelas provas que a gente rala, rala e consegue tirar 1 ou 2, então o cara não está acostumado a viver ali na pressão durante 5 anos, a chance dele conseguir se adaptar a um ambiente desse acaba sendo maior. Tá, você falou um pouquinho nessa explicação sobre a rotina de um banco de investimento, mas de uma maneira geral, para quem se forma nessas escolas de engenharia, assim, primeira linha, como que é a rotina de trabalho? Tá, então, acho que a rotina de trabalho de todo mundo que se forma nessas melhores faculdades de engenharia acaba sendo mais puxada do que uma rotina de trabalho, vamos dizer assim, normal, fora desse ambiente. É lógico que tem diferenças, como eu falei, o pessoal do investimento trabalha um pouco mais do que os outros, então, acho que eles trabalham muito sábados e domingos, a gente tem que ter algum fim de semana livre. O pessoal da consultoria já tem alguns, já tem bastante fim de semana livre, mas também não dá para contar com todos, ele vai perder 1 ou 2 por mês. E o pessoal da indústria, dos bancos, de varejo, de engenharia, acaba tendo um pouco mais de tempo livre. Mas, assim, todo mundo trabalha muito. No dia, acho que percebe mais os sinais de semana da diferença, porque durante a semana não tem conversa, todo mundo vai trabalhar lá das 9 às 9 todo dia e tem que ralar bastante. E como que isso reflete na remuneração? Você não precisa entrar em valores, acho que não faz sentido, mas a gente comparando com a média do mercado, como que essa rotina reflete na remuneração? E como que essa rotina se reflete também no desenvolvimento profissional da pessoa, no crescimento da carreira? Eu acho que está tudo ligado, eu acho que acontece quando alguém contrata um engenheiro de uma grande faculdade como essa, já se espera ver algo mais, se espera alguém que você vai conseguir entregar um problema na mão e o cara vai resolver, no matter what, ele vai conseguir dar um jeito naquele problema. Essa expectativa que é grande acima dele, acaba fazendo a primeira coisa, você cria um prêmio de salário do que você está disposto a pagar para alguém que tem esse perfil. Então o cara ganha mais já, que a média. Ganha mais, já sai, já parte ganhando mais, isso é sem dúvida nenhuma. E depois que ele entra nesse emprego, a expectativa em cima dele é muito alta, porque estou pagando a mais, é um cara que está vindo com um carinho muito forte em cima do currículo dele, então você espera muito daquele cara. E o que acontece? Para conseguir atender a expectativa, ninguém quer desapontar o chefe, ninguém quer desapontar a expectativa alta que foi gerada em cima de você. Então o pessoal acaba também conseguindo, acaba ralando mais, acaba fazendo essas longas horas que eu falei, entregando mais, mas isso acaba virando um ciclo virtuoso, porque o cara entrega mais, é esperado mais dele, ele não desaponta, ele às vezes entrega até mais do que esperava, ele acaba subindo mais rápido na carreira, vão dando mais desafio, mais desafio, ele atende, vai subindo, e vem um ciclo para o cara subir rápido na carreira. Então você percebe que essas pessoas sobem mais rápido que a média também. Entendi. Desculpa, não só partem de um salário melhor, mas escalam a pirâmide mais rápido que os outros. Ou seja, aquela pressão que a pessoa sofre lá na faculdade, ele se acostuma com aquilo e... Paga muito a pena. E vira crescimento de carreira muito rápido. É claro, porque você, a profissionalmente que você está acostumado, você sabe lidar, não é acostumado, você aprende a lidar com a pressão. Então você já tem um ponto de partida melhor, você consegue lidar com aquilo e crescer em cima dessa pressão, porque outras pessoas muitas vezes iam patinar, iam ficar com medo, você já vai lá tocando, consegue entregar, vai crescendo, e as oportunidades vêm, os desafios continuam e vai crescendo cada vez mais rápido. E o legal disso que você está falando é que vale para qualquer área, né? Quem consegue produzir mais e trabalhar mais, acaba sendo mais reconhecido, né? É, então, a gente até vê, o pessoal às vezes tem muita impressão que são as carreiras de consultoria ou de banco de investimento que vão trabalhando muito, né? Mas se você olhar em qualquer indústria, se você olhar aquela pessoa que está subindo rápido na carreira, aquele cara que começou e rápido já foi gerente, rápido já está lá na diretoria, tudo está mais novo, todo mundo na diretoria, vai ver as horas que esse cara trabalha, é igualzinho de consultoria, igualzinho de banco de investimento. Trabalha mais que os outros. O cara trabalha mais que os outros. André, vamos fazer uma pausa e será que você consegue voltar num outro vídeo para falar um pouquinho sobre a sua carreira? Claro, sem problema. Tá bom. A gente vai voltar no próximo vídeo com o André e ele vai falar um pouco sobre a carreira. Beleza? Até logo, pessoal. A gente vai voltar no próximo vídeo com o André e ele vai falar um pouco sobre a carreira. E aí, vamos lá.